Olá pessoal, aqui está o resultado do nosso sabonete líquido que vamos deixar a receita e como se prepara passo a passo nesse vídeo vamos usar um sabonete que fica a gosto de cada um aqueles que você mesma usa, que seja bem cheiroso vamos utilizar a glicerina, apenas uma tampinha e para começar vamos usar meio litro de água não se esqueçam de se inscrever no nosso canal antes da gente começar, para não se esquecer e já deixa um joinha aí para nós então aqui já está o sabonete já picadinho nós vamos colocar no liquidificador vamos utilizar a tampinha de glicerina apenas uma tampinha quero dizer que essa receita fica bem econômica uma tampinha e vamos utilizar o meio litro de água aí nós vamos bater vocês podem notar que dá bastante espuma e esses pedacinhos que ficaram dá para notar com esse tempo que a gente vai deixar repousar eles vão amolecer e depois a gente vai dar uma batidinha já se passaram mais ou menos uma hora agora que essa mistura está descansando a espuma já abaixou bastante agora a gente vai bater para que aqueles pedaços de sabão aqui, tipo esses aqui se dissolva completamente então vamos dar mais uma batida o sabão está está muito cheiroso esse sabonete é muito bom o cheirinho dele é muito bom então vamos misturar mais meio litro de água por enquanto nós já misturamos um litro de água e vamos dar mais uma batida a água vai de acordo com cada um se você quiser uma consistência melhor vamos colocar menos água porém se quiser assim ele um pouquinho mais raro pode colocar mais água aí esses pedacinhos aqui a gente vai dissolvendo rapidinho ele se dissolve então vamos colocar mais meio litro de água aqui já está o nosso sabonete líquido prontinho já coloquei nas garrafinhas rendeu dois litros e meio mais ou menos a consistência ficou ótima vou mostrar para vocês aqui ficou muito bom é econômico e se vocês não tiverem essa embalagem para colocar no banheiro não precisa comprar somente para colocar esse sabonete pode usar um descartável também igual esse é furar um buraquinho aqui na tampa aqui e colocar aqui vocês podem colocar no banheiro então quando for lavar a mão a consistência que ótimo olha que maravilha de sabonete que ficou super econômico então fica aí pessoal mais essa receita de economia para os nossos lares e não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal se estão gostando comentando curtindo o nosso canal compartilhando e vamos divulgar esse nosso trabalho para esse mundo todo então fique com Deus e eu já agradeço a todos que estão a todos que estão nos acompanhando fique com Deus até a próxima e vamos lá e vamos lá e vamos lá